Ah, é do Porto? Reino Unido! Reino Unido! United Kingdom! UK! Que tome, meu! United Kingdom! United Kingdom! Che, pessoas do Reino Unido, hein? Internacional, tchau! Que tome, mano! Ana B, só! Olha, digam-me aí o avião à Alena, que ela não viu! Olha, Carolina! Diz aí o avião a ela, que ela não viu! Agora um B! Estou a tomar! Ô, Carolina, podes ir para dentro que não é para ti? Estás mal habituada! Para dentro! Ô, Tiago, pode ir para dentro! Eu estava cá fora, já! Eu estava lá fora! O Bessa é o barbeiro, não é? Ô, Yara, quem é o Bessa, caralho? É o barbeiro! É o Murato, ele vai fora! É indo na rua da Boa Vista, não! É o Murato também! É o Reis ou o Bessa? É o Bessa ou o Bessa? O que é o Bessa? Ela ia também dar um avião? Estavas tudo aí assim de homem com ele! Agora o carro deve ser um! O que é o Bessa? Ó, então é fãs da Bessa! Será? Não basta nada! Eu também! Olha! Sim! Já me olhei um! Estou feliz, não é? Ora, agora quero! Mas eu não quero para o Caralho! Aposto que o Bessa meteu mais dinheiro! Tem quatro letras! Sim! Agora fiquei com saudades! Também quero outro! Também quero! Tira os meus fãs! Olha! Tu me já recebi! O Bessa! Ô meus fãs! Agora fiquei com saudades! Quero um avião! Obrigada! Eu e a Caralho ficámos agora com ciúmes! Também quero! Obrigada! Foi bom! Foi bom! Tem um coração como o meu! Eu também tenho três corações! Olha ele! Olha ele a dar! Tchau! Tchau! Tchau!